Um empresário foi preso suspeito de falsificar data de validade de produtos de um pet shop. Parece que quando você pensa que já viu tudo, né Patrícia, a gente não viu foi nada, né? Conta aí. E vale o alerta, né, Oluares, pra gente poder reparar ali no momento da compra e qualquer desconfiança a acionar aí o Procon Goiás, né? Esse caso, inclusive, olha só, foi lá no setor aeroporto, um grande pet shop e tá interditado. Quem vai dar os detalhes pra gente desse trabalho, dessa operação, é aqui o Levi Rafael, que é superintendente do Procon Goiás. Boa tarde pro senhor. Conta pra gente como que essa denúncia chegou até vocês, o que vocês encontraram nesse local. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Bom, essa denúncia chegou via Procon Web, a gente sempre divulga os canais de comunicação do Procon, que é 151 e o Procon Web. Foi uma denúncia anônima e essa denúncia nos chamou atenção porque realmente trouxe, trazia ali detalhes. Então, nós direcionamos a nossa equipe de fiscalização na tarde de ontem e, pra nossa surpresa, chegando lá, constatamos exatamente o que dispunha ali na denúncia. Então, o que esse empresário utilizava era de, às vezes, adulterar a data ali, raspar mesmo determinadas embalagens. Em outras, ele fabricava as etiquetas com os prazos de validade, estendendo a validade desse produto. Foram apreendidas mais de 180 quilos de ração e alimentos dos animais, shampoos também e inúmeros outros. Foram 110 itens apreendidos e já descartados ali de pronto. Esse empresário foi conduzido, nós acionamos imediatamente a delegacia do consumidor. A doutora Débora foi até o local e ali conduziu esse indivíduo à delegacia do consumidor. E ali foi autuado em flagrante também por crime contra as relações de consumo. Qual a pena pra esse crime, inclusive, é inafiançável, né? E ele pode também pagar por multa? Sim, nós vamos atuar. Isso mostra, primeiro, essa operação demonstra a integração das forças policiais do Estado. Procon e DECON sempre atuando em conjunto. Ele atua, nós vamos atuar no âmbito administrativo. Essa empresa foi interditada temporariamente até que todas as irregularidades sejam sanadas. Esse rapaz, esse empresário, está preso, né? O crime, a pena varia de dois a cinco anos. Então, ele vai responder tanto no âmbito administrativo, onde a multa pode chegar a 11 milhões, e vai responder também penalmente, cuja pena privativa de liberdade pode chegar a cinco anos. Quais são os riscos dele estar vendendo esse tipo de produto ali fora da validade? Inclusive, era alimento pra animal, né? Exatamente. O risco, obviamente, é colocar o seu pet em risco, né? Ele utilizava ali produtos, xampus com data de validade, aí nós estamos falando de produto químico, que poderia causar dano à saúde, à integridade física do seu animalzinho, assim como também os alimentos. Então, nós apreendemos não só a ração, como petiscos e todos os demais alimentos aí que o seu animal pode ingerir e pode causar a morte do seu pet. Vamos reforçar, então, os canais de denúncia. Quem foi em algum estabelecimento, não só pet shop, qualquer estabelecimento, e constatar alguma irregularidade ou tiver apenas alguma suspeita, como deve denunciar? Bom, as denúncias podem ser feitas via 151, é o telefone do PROCON, 151 e PROCON WEB. Você não precisa se identificar. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e isso nos auxilia muito. Então, se você digitar aí no seu navegador PROCON WEB GO, você vai fazer o cadastro ali e pode fazer a sua denúncia e toda a sua integridade será preservada. Observando as imagens ali, a gente vê realmente uma etiqueta que não é da própria embalagem. Isso já é pra se levantar suspeito? Perfeitamente. Então, quando você for até qualquer loja, supermercado, verificou que a etiqueta não é aquela descrita ou aquela impressa na própria embalagem, pode desconfiar que pode ser sim indícios de fraude. Acione o PROCON que a gente vai até o local. E só a título de informação, nós já, inclusive em operações, outras operações do PROCON, nós pegamos refrigerantes e cervejas com a data de validade raspada. Então, ficar muito atento porque isso pode ser indício de crime e pode ser indício de fraude, podendo ocasionar aí risco à sua saúde. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Olá, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Levi. Fica aí a orientação. Ou seja, muito cuidado e saber onde você está comprando as coisas para não cair nesse tipo de golpe. Ou seja, por causa de um... Quanto que custa um negócio daquele, ô Yuri? Ô Patrícia, o Levi sabe quanto custa um produto desse aí ou não? Um shampoo, por exemplo? O senhor sabe avaliar o preço? Um shampoo ali? Quanto que é mais ou menos? Em alguns casos, vinte e poucos reais, R$19,90, R$14,90. São, sim, são valores pequenos, né? E pode ocasionar grandes danos aí aos animais. Na dúvida, procura um estabelecimento ali de credibilidade, né, Oloares? Que você vai ver ali que está na embalagem certinha a validade. Na dúvida, procura um outro estabelecimento. O que não falta é pet shop por aí, né, Oloares? Eu fiz a pergunta, Patrícia, até para dizer, por causa de R$14,20, R$14,28, né, que está o preço ali, ó. Por causa de R$14,00, o empresário vai pagar uma multa, vai ter o estabelecimento interditado, vai ter uma tremenda dor de cabeça, ou seja, o cara acha que é esperto demais e acaba elevando o ré. Não compensa o risco que o empresário corre tentando fazer malandragem. Não adianta. Aí vai perder o cliente, vai ter que pagar a multa, vai ter um problema judicial. Ou seja, olha o tanto de problema que ele vai ter por causa de um produto, talvez ele custa R$14,00. Ou seja, não vale a pena, né? Obrigado, Levi. Obrigado, Patrícia. Obrigado pela informação.